Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fiz que abrindo o vídeo de um jeito diferente aqui, né? Então, eu não sei te mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia dos pais, como que tá sendo. E pedi a você que não é inscrito no canal, vai lá, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá uma ajudinha lá. E feliz dia dos pais, pra todos os pais, tá bom? Deus abençoe todos os pais. E eu tô aqui, se desenvolvendo o vídeo. E aí, é isso, pessoal. Eu não quero esclarecer o que é 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 o que é. É isso, pessoal. É isso, pessoal. E aí, 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 é isso, pessoal. Tá cheio Olha lá Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela tá cheia de jabuticaba Ah, é pena que não dá pra pegar Se a Júlia tivesse aqui Eu tenho certeza que ela ia pegar Vai pra vocês verem Cadê o burro? Tá cheinho Tô indo, Ana Mãe tá indo já, pode ficar aí Não, nós vamos aqui na vó Você deu benção pra vó já? Deu? Já que nós desce lá Vamos tirar essa brusa, já esquentou Já, vamos? Vamos lá dentro Então pra nós tirar a brusa Não, porque se tirar aqui fora O gatinho vai pegar Vamos lá Olha aqui pra mamãe Vamos? Vamos Vamos, Aninha Vai pra vocês verem Vista daqui de cima da loja O que eu ia dizer se tá dando pra vocês verem Bem lá Esse branco Esse risco branco Tá vendo um galpão Um risco branco assim Ali é um mini aeroporto Assim de Aeroporto particular, sabe? Dá pra vocês verem Pé de abuticabo que eu tava tentando Tá cheio de abuticabo Mas Como que vai catar, né? Se a gente tivesse que ela pegava Tá sol assim Se olhando assim, tá sol Mas tá um vento frio e gelado Pra vocês verem Pra vocês verem As carretas, Ana Uma carreta O que que é carreta, Ana? Olha, olha O álcool O álcool Tudo aqui, ó Vai, Ana Nossa, ele tá abastecendo ali Pode ver essas máquinas de brinquedo ali, ó Tá vendo? Ela já tem um monte Olha só pra vocês verem Deixa eu ver A bagaça aqui, a cabeça cai A bagaça, a bagaça Não, é a mão do voo Não é uma coisa Essa feia A pandora Você dá a besta, eu vou Dá a besta, eu vou Agora é o que é fazer, né? O seu Luiz Tava brincando com ela De passar um negócio ali Dela Dá a besta, eu vou lá Aninha assada Macarronada Salada Arroz Feijão Farofinha Quem vai comer papá? Eu A Júlia Já vamos comer aqui fora Vamos almoçar Ana Tem medo da sucurinha ou cascavel, Ana? Mãe, não Não? Mãe Oi Mãe Tira uns golinhos e já tá bom A Ana mamou um pouco já A Ana mamou um pouco, né, Ana? Sim Olha aqui pra mim, então, Aninha Olha aqui pra mamãe Oi Deus quiser na política, né? Tamo aí, né, Aninha Mãe, o boi Boi, boi Já viu o boi Mãe, eu vi o príncipe Você viu o príncipe? Sim, eu vi Dois príncipes Você viu dois príncipes? Sim O que é que é passarinho? O que é isso? Tudo ali, ó Riana, deve ir Tá animando, olha Aham, olha Nossa, que boi Olha lá o boi Olha o tanto de boi Olha os carneirinhos Hoje o negócio não tá bom Olha lá o tio lá O negócio hoje não tá bom Mãe, eu não quero Olha a mãe da Laila Essa aqui que é a mãe dele É, aham A Laika Oi? A Laika, né? Desce aí, vamos Ah Que estão trabalhando Tem? Tem jabuticaba? Mãe, a ovelhinha É, como que a ovelhinha faz? É da ovelhinha Vamos ver se o raiache Jabuticaba Dá a chupar Ameixa, jabuticaba Olha Olha, tá? Olha os Olha os ovelhinhas Tá lá Não, não adora Não adora o porco, não Eu adoro a ovelha Você adora a ovelha, o porco, não? Eu adoro a ovelha Você quer jabuticaba? Mãe, não Não quer jabuticaba? Tá docinha Mãe As maiores Tá doce Tá mais doce Olha Aqui, sim Jabuticaba Aham A doelhinha Tá aqui A doelhinha Só fica azeda É Olha ali Nossa, arada Até a minha Olha o tanto Quem quiser Ela está arando Pra lá Arando Ela Não sei Ou soja Sei lá O que eles vão plantar Ó o O carneirinho Criado na mamadeira Ali, ó Só vê a banda dele Aquela bola ali Só escuta o barulho docinho Eu dei mamar pra ele, né, mãe? Aham Ai, meu pé Eu tô Tinha que colar Com a bola desse A Ana A Júlia, meu Foi dar mamar Pro carneirinho lá E encher o pé de bosta Essas maior Aqui Tá mais doce Não é minha filha de Deus Mas eu acho que Deus Tá fazendo trabalho Irmão Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que, minha filha? O que ficou aí? Ela saiu correndo Meu Deus Meu Deus Ah, não Ah, não Delícia Meu Deus Meu Deus O que? Vou lá ver a Júju Balangar Sim Medo do que? Ó, cuidado Pisa no barro Não, vem aqui Vem aqui Tá cheio de barro Aí, ó Vem aqui Mãe Mãe Ó Ó Não Ora, não pisa aí não Que tá com Barro Ó o trator Trabalhando A Ana Até Olha lá Olha lá As ovelhinhas As ovelhinhas As ovelhinhas Vai fugir? As ovelhinhas Vai fugir? Não foge, não Você quer o que? Pera aí Tá com barro Deixa a mãe passar você Jú, põe ela um pouquinho Segura aí Vai Cuidado pra pisar na bolsa Do cachorro Ó, cuidado Que tá cheio de bolsa De cachorro aí Vai pra lá Põe ela um pouquinho, Júlia É mesmo, Ana? Você cai? Ai, que delícia Tá aqui bem fresquinho, ó Que delícia, né? City, né, pessoal? Olha Olha o que é Ovelha lá Olha Só pra vocês verem Tanto de ovelhinhas Olha o céu Azul Azuzinho Não tem uma nuvem No céu Olha Que linda Olha A vó lá Só na jabuticaba Devagar Olha Meu Deus do céu O que que é isso? A Júlia Caana Meu Deus Ó Ajuda ela Ajuda ela Ajuda ela Ajuda ela Ajuda ela Tô indo Me ajuda Dá a mãozinha Que a mamãe ajuda Olha aí pra vocês Esse A perna dela aí Cuidado Tira a perninha Aê Vamos passar pra cá Aqui tá com barro Pra você ver Fica aqui no seco Aê Vamos pegar mais jabuticaba Calma Olha o tamanho Vocês tem o tamanho Do tamanho de abelha Que tem lá Na janela Olha Vem cá Não vai lá Que tá com barro Capaz De chupar Ele não só Tem algum bicho ali Mema Onde é o chiqueirinho Ana tá com barro Pode vir pra cá Não vai não Por causa da abelha Lá Ó Cuidado Tem alguma coisa Lá Meu Deus Meu Deus Tá correndo Aqui as máquinas Que tá trabalhando Arando até rojo É É É um carneirinho Eu vou Daqui a pouco Eu gravo mais Eu vou Chupar a jabuticaba Aqui Né Ninha Vai chupar a jabuticaba Ninha Mãe 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 Ok Ravena Que as máquinas Trabalhando Tá desse lado Tá azulzinho Olha Não tem só nada Olha os boi Ele tem medo Né O que é Oi Você quer colo Calando Calando Carneiro